A laranja é a matéria-prima dessa empresa, criada ainda hoje e administrada por uma família que tem orgulho de se destacar em um mercado tão competitivo. A repórter Roberta Gregório apresenta pra gente a Alfa Citrus. O beneficiamento e a produção da laranja são uma tradição aqui na região de Engenheiro Coelho. Não poderia ser diferente na tradicional família que faz parte da Alfa Citrus, que há mais de 40 anos comercializa o produto em todo o estado de São Paulo. Desde 1995, a empresa tem um box na CEA GESP, em São Paulo, que vende a fruta in natura para a rede varejista. A área de atuação foi ampliada em 1995, com um novo box em Campinas, na CEASA. Em 2005, a Alfa Citrus inaugurou a sede própria da empresa. Nessa unidade aqui, nós fazemos todo o beneficiamento e empacotamento e embalagem da fruta. Isso aí consiste em a gente lavar as frutas, escolher, inserar essas laranjas, classificar por tamanho, classificar por qualidade, embalar e empacotar essas frutas. Todo o equipamento utilizado no beneficiamento das frutas foi importado da Espanha. E quando a gente fala das embalagens, a empresa se destaca no conceito de qualidade e comunicação para o consumidor. Hoje o conceito que nós trabalhamos no pacote é um conceito moderno, conceito que é muito utilizado na Espanha e que nós trouxemos para cá e nós e algumas outras empresas, poucas empresas que utilizam. É um trabalho mais moderno, onde apresenta uma comunicação, uma praticidade, uma facilidade melhor para o consumidor. Hoje a Alfa Citrus beneficia cerca de 3 milhões de quilos de laranja e tangerina todos os meses. Daqui, as frutas seguem para as principais redes de todo o Brasil. A empresa também foi aprovada nos testes de qualidade e rastreabilidade das principais redes varejistas do país. A Alfa Citrus ainda pensa em explorar o mercado interno para o consumo do produto, mas não descarta a possibilidade de exportar o suco da laranja. Mas também sabemos que tem mercado externo para esse suco de laranja, mesmo que não represente grandes volumes, mas existe a possibilidade de vender esse suco para o mercado externo também.